Esta foi uma mensagem em áudio de Kryon, por Likero, com tradução para português, por Gustavo Amorim. Esta foi a quinta mensagem dada durante o evento Retorno à Lemúria, realizado no Havaí, em 22 de dezembro de 2017. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Então, bom dia para vocês. Nós estamos aqui. Alguns de vocês nos conhecem, outros não. Nós somos a Dhirondar. E nós trazemos conosco todo um conselho de luz, apenas para refletir sua luz. Percebam, meus queridos. Vocês são o motivo por virmos aqui, a parte da 17ª dimensão. Nós temos muitos que perguntam sobre nós. Muitos que não compreendem. E nossa mensagem é sempre permita a nova energia dentro de você estar presente. Nós somos ativadores do seu Akashico, meus queridos. Nós estamos profundamente em seu corpo emocional. E nós honramos você por seu trabalho. Seu plurk, como gostaríamos de dizer, porque acreditamos que tudo deveria ser brincadeira. Play plus work, que é igual a plurk. Brincadeira e trabalho. Percebam os seres de luz. O seu trabalho, o seu plurk. Se você pensar nisso como trabalho, você não é o bastante. Não é bem a energia dele. Então, este... Esta é a brincadeira dos seres golfinhos. Esta é a brincadeira das baleias. Esta é a brincadeira da sua alma. Que decidiu voltar aqui. Para chegar... Nosso veículo Marilyn. Nosso veículo Marilyn. Se encontrou e esteve com o Guru Deva. Ele a reconheceu. Como uma Lemuriana que ela é. Ele reconheceu a ela. E também foi verdade. Que estavam com aquela energia. Percebam, meus queridos. Nunca se sabe muito bem o que acontecerá no próximo momento. Nunca se sabe onde a próxima atividade se dará início dentro da sua alma. Então, você está brincando em seus chakras cardíacos. Nós estamos reconhecendo. Assim como nossa querida e divina que a lei. Nos reconhece. A magnificência que está dentro de você. No entanto, nós pedimos. Que vocês se perguntem. Por que você pensa em si mesmo como sendo tão pequeno às vezes? Mas você não é. Você é quem você é. De volta aqui. Para apoiar. Na mudança deste planeta. Nós estamos aqui para lembrar vocês. De quem vocês são. Aquele brilhantismo. Aquela luz. Aquela emanação de alegria. De amor. Nós estamos aqui para abraçar vocês. Sempre. Naquele coração do amor incondicional. Que apenas os grandes mestres. Podem compartilhar com vocês. Percebam, meus queridos. Nós vemos dentro de sua alma. E mesmo se não disséssemos nada. A ativação de seu akashio. Ainda assim. Seria expandido. A partir de sua alma. Para deles. Da nossa alma para sua. Da sua alma para nossa. É uma conexão de alma para alma. Perceba. Perceba. Com aquela energia. Tudo é possível. Com aquela vibração. E aquela frequência. Tudo. É possível. Conforme as montanhas. Serguem da Terra. Para voltar novamente. Conforme Lemúria. Se eleva. Percebam. Vocês são uma parte. Desta Terra. A mensagem para nosso. Vessor Marilyn. Ontem. De Pele. Foi. Nunca deixe ninguém mais. Definir quem você é. E é claro. E é claro. Sendo nosso veículo Marilyn. Ela argumentou. Podemos mudar isso para o positivo. Sempre defina a si mesmo. E Pele. Falou com o coração dela. Assim como ela falou com o seu. E vocês receberam. O presente. Que é parte da energia dela. Para trazer para sua casa. Isto é raro. Perceba. Você está. Deixando sua energia. Onde quer que você vá. Ao redor deste planeta. Onde quer. Que a magnificência. Das notas. Estão sendo tocadas. Com seu DNA. Em seu corpo. Aquela vibração. Aquela vibração. Muda. A sua consciência. Para ser você. E nós. Carregamos vocês. Com sendo o amor que vocês são. Nós. Reconhecemos vocês. Conviver este amor. Para saberem. Que poderia haver mais. Poderia haver menos. Mas. Tudo. Está em sua perfeita. Em sua divindade perfeita. Você recebeu o chamado. Para estar aqui. O universo. Tocou em seu ombro. Tocou. Em sua alma. Para trazer. Aquela ativação. Aqui. E para alguns. Foi uma ativação enorme. E você. Primeiro que perdeu. Seu equilíbrio. Quando chegou. E precisou. Ancorá-la. Novamente. Na alma. De sua sabedoria. Universal. Com aquela energia. Nós queremos que você. Respire. A alma do seu. Acástico Universal. Não é tão importante. Sobre quem você foi. Ou que você fez. Ou quantos blá blá blá. Que você já teve. Nós não nos importamos. A coisa importante. É que você. Reconheça. Aquela lembrança. Da sua magnificência. Que você. Reconheça. Aquela lembrança. Do amor. Que é interativo. Dentro de você. Que você. Se lembre. De quem você é. E então. Seja. Quem você é. Agora. É. Conforme nós. Trabalhamos. Conforme nós. Brincamos. Com nossas espadas. De selenita de luz. Para ativar. Tudo o que está dentro de você. Vocês. Estabelecem a intenção. Para remover. O que quer. Que você queira. Integrar. Então. Já não está mais. No. Comando. E ative. Que está dentro de você. E que é destinado. Para ser ativado. Para o seu próximo passo. Para a sua próxima conexão. Para a sua próxima interação. Para a sua próxima interação. Para o seu próximo romance. Para o seu próximo parceiro. Para o seu próximo amor. Para o seu próximo ser. Isto é quem você é. Isto é quem você é. Isto é quem você é. Isto é o que nós estamos aqui. Para fazer. Dizer. Para ser. Para ter. E para abraçar. E sustentar. Em seu corpo emocional. Porque nós acreditamos. Que é aí. Que acontece. Primeiro a mudança. Exatamente como no centro da terra. Aquela mudança. Borbulha a partir do centro. E nós. Estaremos borbulhando. O amor. Para vocês. Então nós honramos isto. Nós sustentamos. Esta energia. E nós. Trazemos. Nossas espadas de luz. De serenita. Alguns chamam de bastões. Para ativar. Para ativar. E o seu akash. E o que quer que esteja. Em seu bem maior. Para ser ativado. Meus amados. Nós saudamos. Aqui há o casal. Ouça. Ouça. A estes sons. Estes sons. Estes sons. Foram criados. Por este mestre. Aqui. Para o Stargate. Para o Stargate. As transformações. Há. Uma transmissão. De energia. Vindo através. Destes quatro. Que estão. No palco. Relaxe. Relaxe. E permita. Sejam. Estes. Estão. Todos. Estão. Totalmente. Únicos. E. Cada um. Estes. Estes. será tocado de sua própria maneira única, por essas energias e essas palavras. Vocês foram atraídos aqui para esta reunião por diferentes motivos. Muitos se lembram ou sentem que vocês estiveram aqui nos tempos antigos, nos tempos da Lemuriá. O que é importante é o agora. O que é importante é como você permite sua própria divindade, sua própria sacralidade, ser vivida em sua vida cotidiana. Você ouviu sobre como os pleiadianos prepararam esta bela Terra para vocês. Vocês ouviram Kryon dizer que vocês estavam lá observando o processo, mesmo conforme a Terra, ela mesma, nascia. Então quem é você? Você não é este corpo no qual você está agora. Quem é você, meus amados? Vocês são todos, sem exceção, extraterrestres. Vocês viveram em outros lugares, antes de virem para esta Terra. Esta é uma bela experiência, experimento da evolução deste próprio Universo. Nós já dissemos muitas vezes, a humanidade está na linha de frente da criação. Difícil para a mente aceitar, em primeiro lugar, se você olha para o seu mundo agora. Mas, se você olhar para aqueles que estão reunidos aqui com vocês, e aqueles como vocês mesmos, e centenas de milhares que estão por todo o mundo, que estão abrindo-se para a vastidão do seu potencial, vocês podem começar a sentir, a transformação já está acontecendo, dentro do ser, e dentro da humanidade. Vocês ouviram de Kryon, que a escuridão está lutando para sobreviver, mas não conseguirá. Isso é algo, que todos nós estamos começando a reconhecer. é sobre viver sua verdade, no momento, ser o seu ser verdadeiro, conforme você move-se por aí, em sua vida cotidiana. Nós apresentamos a vocês os Mestres Lemurianos, e nós gostaríamos, de agora mesmo, que cada um de vocês, simplesmente o convidasse mais uma vez, para virem e juntarem-se a essa reunião. Então, por favor, simplesmente peça em seu interior, pela presença, dos Mestres Lemurianos. E simplesmente, permita a possibilidade, de que simplesmente por pedir, eles respondem. quando eles se juntaram a vocês, há dois dias atrás, eles enviaram uma transmissão, para cada um de vocês, uma transmissão única, apenas para você. eles agora, trarão uma outra energia, para esta sala. Alguns de vocês, poderão senti-lo, em alguns momentos. Começará, agora. E como antes, quase imperceptível, no início. Esta transmissão, é para trazer, a você, apoio, coragem, para viver, aquilo que você sabe, para permitir, aquele conhecimento interior, vir à tona, no momento apropriado, a coragem, de viver sua verdade, de uma forma respeitosa, respeitosa e honrosa, por todos aqueles, ao seu redor, sempre que, e onde quer que, você esteja. vocês são seres vastos, vocês estão lentamente, começando a captar, vocês já viveram em outros lugares, antes de virem para esta terra, vocês sempre foram, difícil para a mente humana, inicialmente, aceitar, mas, conforme, você se conecta, cada vez mais, com o seu DNA, de dimensão mais elevada, ou seu Akash, sentimentos, memórias, começam a retornar, meus amados, já é tempo, de saber, quem, você realmente é, a humanidade, quando vocês chegaram aqui, veio, para frequências, de beleza e alegria, e através das gerações, moveu-se para a escuridão, do conflito, da negatividade, difícil de compreender, mas deveria ter sido assim, e agora, depois desta turbulência, depois destas tentativas, vocês estão redespertando, vocês que estão aqui, reunidos, e aqueles que estão ouvindo, essas palavras, através das gravações, estão na linha de frente, do despertar, saibam disto, muitos, viveram, vidas muito difíceis, por quê? Porque, meus amados, quando vocês vieram, para esta vida, vocês concordaram, em ter dificuldades, para serem reprimidos, de diferentes formas, para experimentar dificuldades, porque vocês sabiam, como almas avançadas, que vocês poderiam viver, através dessas dificuldades, esses abusos, e então, conforme sua consciência e compreensão crescer, você poderia deixar essas coisas irem embora, aquela influência, seria dissolvida, e desapareceria na sua vida, e, conforme você se tornou livre, daquelas coisas do passado, você estaria criando mais luz, mais amor, mais compreensão, para si mesmo, e então, simplesmente, por sua conexão, com o campo mórfico da humanidade, você estaria irradiando, esta compreensão, transformando, uma linha escura, através de sua linhagem, dissolvendo-la, em luz e compreensão, ajudando outros, a fazer, as transformações mais fáceis, para aqueles que seguem atrás de você, meus amados, vocês estão enormemente honrados, pelas dificuldades, as batalhas, não apenas nesta vida, mas, permita, que isso se complete, nesta vida, não há, necessidade, de carregar a dor, mais além, do que agora, como vocês sabem, há muitos, muitos, há muitos que estão aqui, nesta reunião, que não são vistos, e que amam enormemente vocês, há os guias, de todos os tipos de reinos, que estão aqui com vocês agora, que amam você, e que estão disponíveis, neste momento, para apoiar você, a dissolver alguns dos apegos finais, às dores e limitações, do passado, se você, se você, quiser, assistência, em tornar-se livre, das limitações, conhecidas, e talvez ainda desconhecidas, apenas diga, em seu interior, sim, estou pronto, estou pronto, para receber, aquela assistência, e relaxe, e relaxe, e sinta, uma energia suave, e amorosa, vindo até você, não espere, uma onda gigante, simplesmente, sinta, uma energia, sutil, vindo até você, compreenda, conforme você, eleva sua consciência, conforme você, se torna mais consciente, não há necessidade, para fortes energias, energias sutis, são incrivelmente, poderosas, transformadoras, então, relaxe, e sintonize, na energia, muito sutil, que está vindo, para você, agora, pois, meus amados, nós estamos, com vocês, já é tempo, de serem livres, nós, estaremos, em silêncio, apenas, por alguns momentos, apenas, sinta, as energias, às energias sutis, ao seu redor, às energias sutis, ao seu redor, vocês, vocês, virem, de todo o universo, para este lugar, para criar algo que nunca ocorreu antes, em todo este universo, já é tempo de se lembrar do porque você veio, com grande amor e honra, nós os abençoamos e nós falaremos com vocês novamente, muito em breve. Saudações meus queridos, eu sou o Kryon, do Serviço Magnético. Você se dá conta de que a informação que foi dada por todos estes que estão tocando o outro lado do véu, a informação está começando a ser pessoal. Há dois dias atrás eu dei a vocês história, nós apresentamos uma canalização que literalmente precisava do Akash, dos humanos que estavam sentados ao lado do meu parceiro, acessando, bem como a informação do passado. Se a canalização tenha soado um pouco diferente, ela foi. pois ela foi canalizada de três lugares, do Akash daqueles ao meu redor e aquilo que eu tenho para vocês do passado. Esta não é a forma da nova canalização, esta é a forma da intuição, que é você começando a expandir. Informações que vocês vão captar daquilo que você acredita ser o seu eu superior, também virá de uma coletividade. Já é tempo de parar ser tão linear em sua espiritualidade. Meu parceiro mencionou a cultura da unidade. E desde o nascimento eles aprendem que eles não são singulares, que eles estão conectados. E por todas as suas vidas, a conexão é uns com os outros, com Gaia, com Deus. A unidade é uma descrição, não de falta de ego, mas de auto preencheura, quando você se dá conta de que você não está só, e nunca esteve só, e nunca estará. Meus queridos, eu quero falar um pouco mais sobre as Mães das Estrelas. Apenas um pouco mais. E então eu quero voltar para algo pessoal para vocês. As crianças lemurianas todas sabiam quem eram as Mães Estelares. Não era difícil discernir. A humanidade, como vocês a conhecem, é um pouco mais alta do que ela costumava ser. Isso tinha a ver com conhecimento, nutrição, evolução, várias coisas. Os demurianos não eram também muito altos. Mas os pleiadianos, eles eram mais altos do que vocês são. Em sua forma física, eles são mais altos do que vocês. Então agora vocês podem imaginar quão altas elas pareciam para as crianças. Não era nenhum segredo. Quem eram elas? As Mães das Estrelas. E quando as Mães das Estrelas começaram a ensinar sobre os cinco raios ao redor do grande foco central. Eu disse a vocês há dois dias atrás. Sobre como esta informação começou simples. E então se expandia. E eu dei a vocês os nomes que foram memorizados. Os nomes dos cinco raios ao redor do centro. Alguns de vocês reuniram essas informações. E eu não mencionei isso então. Eu queria esperar até agora. O que você pensa? Como seria essa informação avançada? O que viria? Depois de anos de ensinamento para as crianças até a idade de 13 anos. Quando elas se separavam. E então seriam ensinados por gênero. O início, se quiserem chamar assim, da Irmandade. O que poderia vir depois daquilo que não foi ensinado em todos aqueles anos? É aqui que a coisa fica boa. Porque então o ensinamento voltava-se para os seis espaços ao redor dos cinco raios. Eu não passarei por uma linhagem do que estes seis são, meus queridos. Algum dia eu o farei. As crianças não aprendiam seus nomes. As crianças não tinham nenhuma consciência dos espaços. As crianças apenas viam o físico, o cinco. As crianças apenas viam o centro. E até a idade de 13 anos, elas se concentravam no cinco, na circunferência, no centro, na unidade. Sem nunca compreender que o verdadeiro ensinamento eram os seis espaços. Porque, meus queridos, aqui está uma verdade básica. Tudo o que vocês veem, tudo o que vocês sentem, tudo o que vocês acreditam ser real, é uma pequena fração do que realmente está lá. E nos espaços entre os raios, estão as verdades de Deus, do universo, da física, do corpo humano, da compaixão, do amor. Eles iniciaram a ser mostrados e a ser ensinados. Mas o que vocês veem não é tudo o que está lá. Muitos de vocês perceberam. Vocês acham que veriam bem com seus olhos até que perceberam que viram apenas um comprimento de onda. Vocês acham que estão sentindo tudo. E sentindo o cheiro que podem até que percebem que um animal pode fazer isso cem vezes melhor do que vocês. Há tantas coisas mais que são não vistas, que são desconhecidas e que seus sentidos não estão nem mesmo sintonizados para isso. Quem entre vocês, regularmente, pode ver e analisar um mercabal humano. Neste momento, conforme eu falo, há uma energia invisível que é nova, que está fluindo do Stargate. É invisível. Há tanta coisa nos espaços. Tanta coisa. Um dos espaços eu entregarei. E este é o segredo para a saúde. Não para a vida longa, pois este é um dos raios. O segredo para a saúde. E aí você se encontra com a Inata. A Inata é invisível. A Inata é o corpo inteligente. A Inata está sintonizada com a pineal, com o eu superior, com a unidade. A Inata é a ponte das três dimensões para as mundas. Isso está nas tendas, nos espaços entre os raios. E então chegamos àqueles que são tão preciosos, tão divinos, tão sagrados. Vocês começam a aprender a respeito do amor. Todos vocês sabem sobre o amor, não é? E se eu pudesse te perguntar qual é a coisa principal que você pode dizer sobre o amor de qualquer tipo neste planeta? O amor entre humanos, o amor de Deus, o amor de você por seu filho, seu bebê, seu amor por um animal, o que é? E você diria, é espesso, eu posso senti-lo. E eu diria, como vocês parecem? E você diria, bem, bem, é invisível. Mas, ah, eu te amo. Eu sei o que é. Você sente, você percebe, você conta com ele, você o deseja, você se banha nele. Quando você abraça uma ave, você sente o amor de Gaia. Talvez quando você vai para o lado de fora, com seus braços estendidos para o oceano, você sente o amor daqueles ao seu redor, até mesmo de seus ancestrais e de Gaia. E tudo é invisível. É um dos espaços entre os raios. Então, vamos permanecer aí por um momento. A maior coisa não vista, que a humanidade ainda não reconheceu, é o motivo de vocês estarem aqui. Eu rio porque é tão grande, e é tão grandioso, e ele se esconde. O amor do Criador não tem limites, não pode ser medido, não pode ser compreendido. Frequentemente, ele é visto como algo diferente. O amor incrível é visto como disciplina de alguma forma, porque isto é tudo que seu cérebro pode fazer. Às vezes, o Criador, de forma equivocada, é atribuído ao pai humano. Não é assim, não é. É a mãe humana e o pai humano. Você não pode transformar Deus em gênero. É enorme, é imenso. E ele espera. Do lado de fora, de cada mercabal humano. Ele espera ser convidado para entrar. Esta é a definição do livre-arbítrio. Se você pudesse definir a mudança nesse planeta de forma diferente, e deixar de fora as histórias, a profecia de todas as estrelas, como vocês chamariam? Deixe-me dar-lhe uma outra definição. É o realce do livre-arbítrio do ser humano para finalmente abrir a porta para o amor de Deus. Agora, conforme você se senta aí, não aqueles que estão ouvindo a minha voz necessariamente, mas aqueles que estão no topo de montanha do Havaí. Conforme vocês se sentam, e sabem sobre a história aqui, e todas as coisas ao seu redor, você está consciente de uma nova abertura? Talvez de novas energias, que vocês realmente não conheciam antes. Aqueles professores que estão na plateia, ouçam. Uma das coisas mais difíceis para um professor fazer, é fazer uma leitura para si mesmo. É quase impossível. Então, deixe-me dar-lhe uma. Sai da sua caixa. Você pensa que sabe o que está aqui, mas não sabe. Repinte. Dê uma outra cor. Expanda. Deixe ir. Não ouçam isso equivocadamente. Você vai usar tudo o que você conhece e que tem conhecido como fundamento para um novo prédio que está vindo. O fundamento é o centro que você aprendeu na velha energia, e o prédio que você está construindo serão aqueles que estão nos espaços entre os raios. O invisível, a compaixão, o amor, os motivos, os porquês. Por que você está aqui é devido ao amor de Deus. Esta é a maior história de amor jamais contada. O Criador colocaria Deus em vocês e deixaria que vocês o encontrassem. O livre-arbítrio é necessário. Nós dissemos isto antes. O Criador de todas as coisas, o mais elevado do mais elevado, é tendencioso para o amor, não para a lógica. Portanto, às vezes, ele necessita de seres humanos e o intelecto e o livre-arbítrio para conduzir um navio de linearidade para a galáxia que não poderia necessariamente ser conduzido pelo Deus tendencioso do amor. Pensem sobre isto. Isto é difícil, informação avançada sobre o porquê você pode estar aqui. o planeta despertou. Há tantas novas energias, não apenas realçadas, não apenas mais luz, mas nova luz e novas energias que ainda estão por ser nomeadas, que estão aqui, que estão esperando, que estão vindo, que costumavam ser ensinadas mesmo aqui. então conforme vocês se sentam aqui, todos vocês, vocês podem ir para uma nova energia que não tem nenhum nome, uma que não apenas irá curar as coisas com as quais você veio, que são inapropriadas para sua magnificência, mas também dará a você a paz que você tem pedido por toda a sua vida. Este é o lugar onde tudo começa. As sementes estão plantadas aqui para a humanidade, elas são plantadas aqui hoje para vocês. que semente pode ser plantada onde você sairia desses topos de montanha diferentes de como chegaram. Sementes de novidades que começaram a crescer, que você sentirá, não apenas com mais energia, mais saúde, mas sentindo-se melhor com relação a si mesmos, ao invés daquilo que você carrega agora. Alguns de vocês literalmente existem dia a dia. Deixe-me dizer a vocês, eu sei quem está aqui. Você sabe? Você conhece? Eu conheço você. Já é tempo para você conhecer Deus melhor, de novas formas. Expanda o que foi ensinado a você por qualquer pessoa. Para agora incluir o que você não sabe. Aqui está o teste de um trabalhador da luz maduro. Celebre o que você não sabe. E você pode fazê-lo, querido Deus. Eu sinto que algo está aqui, algo está vindo. Eu não tenho nenhuma ideia do que é. Muito obrigado. Querido Deus, eu estou confortável e será mostrado a mim quando for a hora. Muito obrigado por seu timing. Querido Deus, eu sei que no passado eu forcei e eu pedi. E eu pedi novamente. E depois pedi mais uma vez. Deixe-me agora expandir além da bolha da necessidade de saber. E ir para novas energias que não conhecemos ainda. que fluirão através de mim. E criarão um conduite. Para que outros vejam a unidade através de mim. A unidade através de mim. Eu farei algo que eu nunca fiz antes. Porque já é tempo e é correto. E eu peço o perdão dos dois que estão no palco conforme eu faço isso. Porque eu direi a ambos algo que talvez eles não poderiam dizer a eles mesmos. Porque um ser humano, mesmo um canalizador, não pode ler a si mesmo. Oh, querido Prageet. Oh, querido Prageet. Você sentiu isto vindo. Eu sei que você sentiu. Algo novo vindo. Eu disse. A partir do Stargate flui algo novo. Algo muito novo. Algo realçado. Alcazar está dando à luz. Há uma outra entidade para você canalizar. Que é grandiosa. Amorosa. Bela. E quando aquela entidade vier para vocês dois. Você e Julien. Ela então melhorará seu trabalho enormemente. Você sentiu isto. Vocês darão um nome a elas. Senhor. E aquela que está ao meu lado. Oh, querida Marilyn. Uma mulher sentada em seu colo, querida. E ela quer chegar a você. Uma que fez a passagem recentemente. Você sabe de quem estou falando. E ela está tão orgulhosa de você. Os olhos dela estão abertos. Ela é bela. Como você se lembra. Ela está em seu colo. Deixe-a entrar. E assim é. E assim é.